E a Câmara decidiu por 11 votos a 7 abrir uma comissão processante contra a vereadora Mara Boca Aberta. A denúncia aceita pela Casa é sobre abuso de poder em campanha eleitoral. A Caona Cardoso acompanha e tem mais informações pra gente. Ô Caona, como que foi essa votação? É isso mesmo, Cid. Nós estamos aqui ao lado da vereadora Mara Boca Aberta, que então tem essa comissão processante aberta contra ela própria. Só pra gente explicar anteriormente, foram três representações feitas aqui no Legislativo. A primeira delas é de um caso bastante antigo, protocolado em 2021, por uma enfermeira, a Regina Maria Amâncio, que acusou a vereadora de suposto nepotismo por ter supostamente contratado a própria Nora dela pra fazer parte do seu gabinete. Mas essa denúncia, então, não foi aceita pelos vereadores da Casa e foi finalmente arquivada. Caso aí de 2021. As outras situações eram do ano passado, de 2023. A primeira delas é assinada pelo jornalista José Antônio Pedreali, que acusa a vereadora Mara Boca Aberta por quebra de decoro parlamentar ao apresentar uma emenda ao projeto de lei Cidade Limpa para seu benefício próprio. Essa representação, o Cid, não teve nenhum vereador que votou a favor da comissão processante, ao contrário, então, da última representação que foi assinada pelo João Miguel Fernandes Filho, que acusa a vereadora de suposto abuso eleitoral durante a sua campanha, perdão, abuso de poder durante a sua campanha eleitoral, provavelmente desta última campanha, né, vereadora? Esse ano, inclusive, é ano eleitoral, mas, então, essa comissão, aliás, essa representação recebeu 11 votos favoráveis e 7 contrários. Agora, eu gostaria de saber como a vereadora avalia, né, toda essa situação e como você vê que será analisada essa comissão processante, que, aliás, já vou dar os detalhes aqui, temos o Santão como presidente da comissão, a Lua Oliveira como membro e o Madureira como relator. Boa tarde para você, vereadora. Boa tarde. Pode colocar. Boa tarde. Boa tarde, Cid. Eu estou bem tranquila, né? Embora já tinha feito a minha defesa, estava bem sustentada pelos advogados, me coloquei o tempo todo à disposição para que pudesse esclarecer qualquer dúvida para evitar a abertura de uma comissão processante. Por quê? Porque uma comissão processante, né, em ano, principalmente em ano eleitoral, ela vem somente para dar desgaste, né? É desgastar a imagem, é desgastar até mesmo a Câmara, desgastar a minha imagem política. Politicamente, só serve para desgaste. Então, quanto à minha defesa, eu estou tranquila, vou aí, né, acompanhar os trabalhos da comissão, junto à comissão, mas recebi a notícia, sabia, né, que alguns vereadores que lá atrás tinham se comprometido comigo a votar, e isso até me causou surpresa, a votar não a abertura, mudaram o voto, né? Três vereadores que haviam se comprometido mudaram o voto, após, inclusive, deu a ter apresentado aí a emenda para baixar o salário dos vereadores. Então, o cenário, a partir dessa emenda apresentada, o cenário mudou, e aí foi aberta essa comissão processante. Mais uma vez, eu repito, é extremamente político. Inclusive, você pode ver que as duas primeiras representações que se dirigem diretamente a mim, elas foram arquivadas. A última, ela tem aí o... Como se refere ao boca aberta, a campanha, a eleição, ela foi aprovada. Lembrando que minhas contas foram aprovadas, e quem julga as minhas contas eleitorais é o TSE. Muito obrigada, vereadora. Vou até retirar aqui, perdão, viu? A gente está aqui com o equipamento improvisado. Muito obrigada por conversar com a gente ao vivo. Aqui no Tarobal Urgente, Cid, essa, então, já é as explicações da vereadora Mara Boca Aberta sobre essa comissão processante. Como eu comentei, Santão, Lua Oliveira, e também, perdão, o... Madureira. Madureira. Santão, Madureira e Lua Oliveira que fazem parte dessa comissão processante. Foi realizado um sorteio, não é o vereador que se coloca à disposição para fazer parte dessa comissão, foi feito um sorteio, nós acompanhamos todos os detalhes de toda essa situação aqui na Câmara de Vereadores, que agora, então, essa comissão, esses três vereadores devem iniciar os trabalhos e tem aí 90 dias corridos para decidir, para avaliar toda essa situação que envolve a vereadora Mara Boca Aberta. Volto com você.